Ucrânia recebe caças MIGI-29 da Eslováquia. A Força Aérea da Ucrânia, o AF, recebeu na quinta-feira, 23, os quatro primeiros aviões de caça Mikoyangurevich MIGI-29 Fulcrum doados pela Eslováquia. Os aviões foram pilotados por aviadores da própria Ucrânia. Estes são apenas os primeiros de um lote de 13 aviões prometidos pela Eslováquia, logo após a Polônia também ter anunciado a transferência de seus próprios MIGI-S para Kiev. As demais aeronaves seguirão para o país nas próximas semanas. O Ministério da Defesa Eslováquia, Tmod, divulgou ainda ontem um vídeo com a decolagem dos aviões. As imagens mostram os MIGI-29 sendo preparados em solo e partindo para o país invadido pela Rússia em fevereiro de 2022. Os jatos decolaram desarmados, ainda ostentando as pinturas e matrículas 2.123 e 6.124 da Força Aérea Eslováca, mas sem as marcações da organização militar. Obrigado a todos os envolvidos por um trabalho profissional fantástico, disse o Ministro da Defesa, Jaroslavina, em comunicado. A Eslováquia está do lado certo e, com este gesto, nós, como país, nos escrevemos em letras maiúsculas na história do mundo moderno, que fala de ajuda oportuna, solidariedade sincera e grandeza da nação. NAND destacou ainda que o país está fornecendo à Ucrânia tecnologia desnecessária, fazendo referência à aposentadoria dos aviões, em agosto de 2022, e a iminente chegada dos novos Lockheed Martin F-16 Block 70, prevista para 2024. O restante dos aviões será entregue à Ucrânia nas próximas semanas, mas por motivos operacionais, o departamento não fornecerá mais detalhes. A transferência será confirmada imediatamente após a transferência segura para o lado ucraniano, como neste caso, diz a pasta em comunicado. O translado marcou a primeira doação de caças para a Ucrânia desde que foi invadida pela Rússia em fevereiro de 2022. O país tem solicitado a transferência de aviões há mais de um ano, mas até agora só havia recebido peças e ferramentas para manutenção, e não caças inteiros. Conforme observa o The War Zone, levar os aviões inteiros em voo vai contra os avisos russos contra as nações que fornecem caças adicionais à Ucrânia e, especialmente, transportam-nos diretamente para o país. Ao mesmo tempo em que recebe aviões de combate, a UAF enviou pilotos para avaliações junto à Força Aérea dos Estados Unidos, enquanto França e Inglaterra também estudam como podem treinar os aviadores de Kiev. MIGI-29 Fulcrum O projeto do MIGI-29 surgiu na União Soviética ainda na década de 1970, como resposta ao requerimento Perspectivni-Lugki-Frontovo-Estrebit, caça leve avançado de linha de frente. A aeronave seria uma resposta ao F-16 norte-americano, bem como um complemento ao maior e mais pesado Sukhoi-Suv-27, também usado pela Ucrânia atualmente. Inicialmente chamado apenas de produto 9, o MIGI-29 voou pela primeira vez em outubro de 1977, entrando em operação em 1983. O modelo foi distribuído entre os vários regimentos de aviação de caça da URSS, bem como para países do Pacto de Varsóvia e nações alinhadas à Moscou. 23 forças aéreas ainda operam. A aeronave possui um par de motores Climol RD-33, que embora potentes, são bastante reconhecidos por serem fumacentos. Ainda assim, levam o MIGI-29 aos mais de 2.400 km por hora, voando alto e desarmado. O Fulcrum, como é chamado pela OTAN, possui um canhão de 30 milímetros e 7 pontos duros para carregar mísseis, bombas e foguetes. Na Ucrânia, foi adaptado para usar os mísseis antirradar AGM-88 norte-americanos. Mais de 1.600 aviões foram fabricados e a aeronave segue em produção em suas versões mais modernas, e MIGI-29M2, MIGI-29C Naval e MIGI-35.